E será enterrado hoje à tarde em Prudente o corpo do idoso de 79 anos atropelado ontem na avenida Paulo Marcondes no Parque São Mateus. As imagens, gente, são fortes. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o homem tenta atravessar a rua quando é atingido pelo carro. O motorista disse à polícia que viu o pedestre, mas não conseguiu evitar o atropelamento. Ele passou por teste do bafômetro que deu negativo. A Central de Polícia Judiciária de Prudente investiga as circunstâncias desse atropelamento.